Música Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando louco Ai meu bem Pois te amo loucamente Ai 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 Pois te amo loucamente Simbora, Maiteiro Ai As daia bom pica doida aqui sim Essa caminha de anjinha Tira Isso Ó Música Oh vida da minha vida Ilusão dos sonhos meus Meus olhos pretos brilhantes Que meu coração pretendeu Dia e noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai meu bem Longe dos carinhos teus Ai 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 Longe dos carinhos teus Vai Tem que ser meu coração Tem que ser meu coração Tem que ser meu coração Tocar desse jeito eu também toco, né? É que eu não consigo fazer tudo pelo mesmo tempo, senão Oh mulher dos meus encantos, oh paixão da minha vida Preciso dos teus abraços, minha dama preferida Quero cair em seus braços, abenço na minha vida E serei o mais feliz, ai meu bem Junto com você querida Ai, 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 ai Junto com você querida Ai, 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 ai Sucesso, oh maluco